Olha, ela tá prestando atenção, vamos passear aqui dentro, tá bom? Vamos passear hoje, hoje é dia de passeio, olha, ela tá prestando atenção Olha aqui dentro aqui, ó, viu? Vai ficar aí dentro, tá bom? Tu vai gostar de andar aqui? É, vamos passear hoje, né, grosso? Ela perdeu... Eu tenho a... Tenho uma amiguinha Essa é a caixinha de passeio da Grosso Vamos passear, Grosso? Melhor vamos outra caixa, não? Vamos passear, né? Lá ver a vovó? Ó, gente, ela vai na cadeirinha, ó No cinto de segurança Segurança em primeiro lugar, né? É As crianças estão lá na mãe Falei pra vocês que a gente ia sair pra fazer compra Olha a dia, Grosso Vamos no cinto, né, Grosso? É isso aí, tem que ter segurança Tá muito apertado o cinto aí Olha só Tá bom A caixinha É isso aí Olha lá, Grosso Tá lá quietinho, Grosso Fica feliz, Grosso Porque geralmente quando as galinhas passeiam é pra ir pro matadouro, né, gato? Tu vai passear lá na vovó Vamos na vovó, Grosso Tá de segura Tá de segura, entendeu? Oi, que noite, bonita, tudo bom? Vem visitar a Zizi Vem, nossa, que linda Essa é a Zizi Já? Dá pra te baixar a cabeça? Tá quase de novo Tô se conversando Tão ali, amigas Onde tá, Grosso? Meu Deus Vai, mano Deixa eu pegar Oi, Grosso Tá gostoso aí? Tá na hora de ir pra casa Tá bom? Beijinho pra todos Tchau 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 Tchau